É isso aí pessoal, domingo 9 de novembro de 2014, aqui o que restou dos antigos trilhos da estrada de ferro Sorocabana aqui na avenida Conselheiro Rodrigues Alves, uma das avenidas mais antigas de Santos por aqui passavam bondes da linha 5, da linha 8, mais adiante da linha 25 de bondes depois em 1966 começaram a circular por aqui os trolebes, então os bondes saíram daqui, os trolebes da linha 8 tanto é que a gente vê ali, olha, a gente vê ainda os suportes da sustentação, os isoladores de sustentação da linha de trolebes de Santos e por que eu vim aqui? porque aqui, o que acontece? como eram os trilhos da estrada de ferro Sorocabana, e isso tem tudo a ver com o VLT eu quis ver até onde vai o VLT aqui em Santos em São Vicente, a gente já foi ali na, já vi na Ponte dos Barreiros, né, olha lá o ponto final e aqui, até onde iriam? então aqui a gente vê, olha, ainda um restinho do trilho a avenida foi asfaltada recentemente, né, a marca dos trilhos e a minha surpresa foi chegar aqui e me deparar com essa obra e está surgindo uma estação de VLT então, o VLT não vai parar ali na avenida Conselheiro Neves ali vai ter uma estação alimentadora com muitas linhas de ônibus e aqui vamos ter a estação Porto do VLT vamos dar uma olhadinha lá? lógico que a gente não vai entrar no terreno, que é proibida a entrada e eu não quero confusão com ninguém somente vou mostrar pra vocês a futura estação Porto do VLT olha só que legal então, a gente vai ter aqui a estação do VLT a estação Porto notem que a plataforma já está concretada já estão preparando a estrutura e os trilhos vão passar um por aqui e o outro do outro lado então, vai ser, vamos dizer assim, a estação terminal, né, do VLT que vai se chamar estação Porto a gente não está exatamente no Porto de Santos, mas a gente está próximo do Porto, obviamente aqui do lado tem um terreno bem grande, né, então então, é provável que vai haver plataformas de ônibus enfim, uma estrutura com relação ao VLT então, a gente tem aqui o local onde vai ser a estação Porto do VLT do outro lado da rua, então, obviamente o VLT vai cruzar a avenida aqui, né Conselheiro Rodrigues Alves do outro lado da rua, a gente pode ver no muro olha só que legal se a gente chegar lá pertinho do muro e vamos dar uma olhada via 1 e via 2 ou seja, claro os trilhos vão passar por aqui vão cruzar a avenida Conselheiro Rodrigues Alves e vão adiante daqui até o Porto vai haver um grande terreno destinado ao VLT então, vai haver oficinas vai haver o pátio de manobras então, aqui que o VLT vai retornar né e esse terreno é bem grande pra vocês terem uma ideia eu vou atravessar vamos chegar aqui pertinho da avenida Senador Dantas a avenida Senador Dantas é aquela avenida que vai para o Cais antiga, né e as pessoas vão, por exemplo, vêm da Perimetral então, vamos atravessar aqui esse terreno todo até lá embaixo até o Porto vai se destinar ao VLT tanto é que vai haver o fechamento das ruas nesse trecho João Guerra e Luiz Gama então, é um grande terreno para oficinas pátio de manobras enfim a estrutura do VLT aqui em Santos então os passageiros vindo do Porto de Santos ou aqui dessa região do bairro do Bairro do Macuco vão chegar aqui vão poder pegar o VLT e poder ir até no caso o VLT vai até a Ponte dos Barreiros ele não atravessa a ponte ele vai até a Vila Margarida em São Vicente é isso aí pessoal mostrando então como era, né vamos dizer assim no futuro a gente vai ver esse vídeo e vai ver como eram como era a avenida aqui, né antes e e esse trecho vai sofrer uma grande modificação em breve legal, né interessante registrando então o VLT da Baixada Santista aqui na Avenida Rodrigues Alves vamos deixar para vocês com essa imagem da estação sendo construída é isso aí pessoal um grande abraço e até a próxima